Um abraço gera calor É como espalhar amor Pensar na vida Com mais otimismo A troca do afeto Se faz necessária Para todos nós amigos ou não Os inimigos, dando as mãos Puxam para um abraço Apertado de paz Com fraternização Todos precisam Um espaço que está localizado Que me ajudava a preencher Dar nota Assim era com a minha meia velha De dormir Eu não sei como e quando Ela se tornou minha É uma dessas meias sociais Finas que os homens usam Para eventos Eventos noturnos Sei lá, eventos importantes Será que ela foi do meu pai? Eu ficava pensando Eu me recordo de observar O modo como ele calçava As suas meias Primeiro ele dobrava A metade final Da meia Ou das meias Que vai do calcanhar A canela Por sobre a parte inicial Que tem a forma Para o encaixe dos dedos Aí Metodicamente Ele enfiava a meia Assim dobrada E depois era só ir desenrolando De tal forma Que ela deslizava suavemente Até o fim Vestindo o pé Depois os dedos Até a canela Eu achava uma beleza Aquilo tudo Uma perfeição Tinha uma ciência Naquele gesto inteligente Do meu pai Essa memória Me faz cogitar Ter herdado Essa meia social masculina Do meu pai Não sei se era branca Ou bege Eu não sei Eu não me lembro Somando-se a isso O fato De minha mãe Ter muita dificuldade De jogar Coisas fora A meia deve ter ficado Esquecida Tempo demais Em alguma gaveta E perdeu Sua cor original Para vocês terem Uma ideia Do meu apego Sincero A meia Eu cuidava Para que ela Não se desmanchasse Durante as lavagens Não usava Água sanitária Também Não esfregava Os pontos Mais sujos Pelo uso Porque era Temerário Demais Podia se rasgar Na minha mão Portanto No processo De lavagem Cabia apenas Mergulhar Mergulhar Em sabão Em pó Amaciante E deixar Só um tempinho Para ela Se impregnar Com os poderes Mágicos Do sabão Em pó E o cheiro Agradável Do amaciante E depois Apertá-la Com cuidado Entre as mãos Sem torcer Só para escorrer O excesso De água E pôr Para secar No varal Era Tão fina Que secava Bem rápido Assim velha Assim esburacada Assim por um fio Aquela meia Era ideal Cumpria A função De agasalhar Os meus pés No frio artificial Do meu quarto Com o velho Ar-condicionado Que eu Tenho há anos Em pleno Recôncavo Baiano Aqui no nordeste Do Brasil Bem do lado De baixo Da linha Do Equador Aí aparece Aquele título Crise no paraíso Compreendi Que os dias Daquela meia Estavam contados E ia me submeter A uma cirurgia Complexa E precisava De gente querida Que me dessem A força Durante a convalescência Certamente Ficaria Insegura De usar Aquele farrapo Amado De meia Na frente Dessas pessoas Que viriam cuidar De mim Sei que Por amor Me deixariam Ficar com as minhas Manias Mas era demais Pedir a alguém Que calçasse em mim Aquelas meias Em estado Terminal Até eu mesma Quando deixo de lado O hábito E tomo distância Olho para as meias E penso Que é muito desleixo Insistir Em usar Uma coisa Que é a prova Morimbunda De que foi feita Para se tornar Obsoleta E ser substituída Sou como todo mundo Uma parte de mim Se adaptou A mentalidade Capitalista Que desde a modernidade Acredita que as coisas Não são feitas Para durar Acabam Se consomem Até morrem Às vezes Prematuramente Em troca disso Ou dessa aceitação Nos prometeram A felicidade Mas ela Não veio Até hoje Nem fácil Nem difícil De volta As minhas meias Dei mais uma olhada Avaliando Se quem sabe Era possível Salvá-las Da extinção Que nada Hora de dizer adeus Dias depois Descobri Onde comprar Meias Exatamente iguais Macias Bejes Brancas E perfeitas Para meu uso Levei para casa Dois pares Um branco E um bege Das minhas Novas meias Sociais masculinas Para dormir Favoritas Elas Com elas Mas eu não passei Vergonha Na companhia De quem veio Cuidar de mim Só um pouquinho Eu não passei Eu não passei É Eu men rollerboa Então Eu não passei Eu não passei